Olá, queridos alunos! Aqui é a professora Vânia para mais uma aula de música. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade com colheres e a música que chama Valsa dos Cavalos. É bem legal e bem divertida essa aula e essa música. Nós vamos estar utilizando duas colheres, pode pegar aí na sua casa, duas colheres. E para ficar mais legal, para dar um som bem legal, elas ficam viradinhas, e aqui eu passei uma fita para colar. Pode ser um durex, essa é uma fita crepe. E vai dar esse som. Nós vamos fazer então essa música. Espero que vocês gostem. Pegue a colher e faça aí junto comigo, ok? Então vamos lá! Nós vamos estar utilizando a colher, a música que eu vou soltar, e nós vamos bater na mão e vamos bater na perna. Dessa forma, ó. Então vamos lá, é só me acompanhar e vai dar tudo certo. Vamos lá, é só me acompanhar e vai dar tudo certo. Vamos lá, é só me acompanhar e vai dar tudo certo. Vamos lá, é só me acompanhar e vai dar tudo certo. Vamos lá, é só me acompanhar. Vamos lá, é só me acompanhar e vai dar tudo certo. Vamos lá, é só me acompanhar e vai dar tudo certo. Vamos lá, é só me acompanhar e vai dar tudo certo. As você vem, eu acompanhar e vai dar tudo certo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.